Música Abertura com Carleto que partiu para o cruzar mesmo, capa do Vitor Música Toma o gancho, Vitor Decide bater o Fisne Vitor Música E a defesa do Vitor Olha o chute do Diego Saldos E a defesa do Vitor Arroja o chute do Diego de fora Vitor Vigenano rolou por ali Vitor Vitor jogou no fundo Bateu Vitor Ele puxou para o pé esquerdo Vitor Vicenho na cara do gol Vitor se arrumando espetacularmente E a defesa do Vitor Vitor pegou Vitor Viver o toque de cabeça Vitor Está de frente Batendo Corcorna essa bola ainda Vitor E o chute para o gol do Pérez Espaça Vitor 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 E o gol do Pérez Espaça Vitor E o gol do Pérez Espaça Vitor Do Miranda Vitor O atlete culminando É campeão da América E o gol do Pérez E o gol do Pérez Esquerda na bola Vitor E o gol do Pérez 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 Edmilson bateu com gol Que pesaça do Vitor Devane, defende o Vitor Com os 10 milagrosos Pode bater Bruno Vitor É um monstro no número do Atlético O Carmo bateu com gol Vitor foi lá no cantinho Cruzamento, só o Vitor E por cima o desvio Vitor foi tirar quase em cima da linha É o fim do 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 fim